Cabeça branca Da sua vida e do seu gado Já bem velhinho, ele delira E volta a ser o que já foi Quem está perto se admira Pois ele grita o nome dos seus bois E vai puxando chavante, vai puxando engomado Vai rega de amante, vai rompendo o contado Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso Vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatovado Carreiro velho, o seu passado É sempre vivo em sua mente Suas histórias são um legado Engraizado em nossa gente Ao pé do fogo, ele a junta Ao seu redor, a meninada E conta alegre a quem pergunta Os seus encontros com as pintadas E vai puxando chavante, vai puxando engomado Carrega de amante, vai rompendo o contado Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso Vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatovado Ele não cansa, quem eu escuta É pitoresco, esse seu jeito A sua vida foi dura luta E hoje é joia dentro do peito Criou caminhos pelo sertão E passo a passo cruzou lonjuras Tem tanta história, prende atenção Parecem lendas as suas aventuras E vai puxando chavante, vai puxando engomado Carrega de amante, vai rompendo o contado Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso Vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatovado E vai puxando chavante, vai puxando engomado Carrega de amante, vai rompendo o contado Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso Vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatovado Carrega de amante, vai sereno e maracá, navegante e carinhoso